A felicidade é capaz de transformar e um simples gesto a alma alegrar A maior riqueza que o mundo pode ter é você fazer o diferente acontecer Um bom dia, um oi, tudo bem? Trazem muita alegria Ser gentil é ser diferente e contagiar muita gente A felicidade é capaz de transformar e todos os dias o mundo mudar A felicidade é capaz de transformar e todos os dias o mundo mudar Big Mais. A felicidade transforma.